Fiz de 10 Minha ex virou Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Minha ex virou Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Ui! Agora a capa da gaita Puxa o solo Hum! É papo rosão Ai! Como que eu chamo, capa? Let me leave Tentei ligar, mas eu tô bloqueado Um pouco chapado e pensando nela Minha intenção era fazer o estrago O mar pra todo lado Eu olho e vejo ela Peguei o cavalo, me trouxe de drela do lado Fui fumando meu cigarro E tão me apaixonado Quando eu cheguei, já saquei com movimento O pau quebrando lá dentro Agora tá explicado Minha ex virou Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Minha ex virou Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Minha ex virou Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Minha ex virou Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Isso não é uma crítica É só uma história Pra tocar no paredão Let me leave Vai! Vai! Chama! Acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo VIT10 VIT10 Janos VIT10 05 10 05 Lev 있죠 V страд��니 Vitor Até a próxima Por Vitor 4 Te Vitor 2 Obrigado.